No vídeo de hoje nós vamos fazer um queijo Então com poucos ingredientes Nós vamos aí fazer mais ou menos um quilo Um quilo e pouco de queijo Tá bom minha gente? Depois que o que estiver pronto Aí eu vou pesar ele E vou mostrar pra vocês Tá bom? A quantidade de queijo Tá bom minha gente? E fica top! Aquele sabor de queijo mesmo Eu tenho aqui dentro da minha panela De preferência você pega aí uma panela Que tem aí o fundo grosso Uma panela grossa Pra você estar fazendo aí o seu queijo Então aqui dentro da minha panela Eu tenho aqui um litro de leite Aqui eu tenho 200 gramas de amido de milho Amido de milho, maisena, é a mesma coisa Tá? Eu tenho aqui 200 gramas de amido de milho Eu tenho aqui dentro do meu prato 200 gramas de fatia de mussarela Tá? Queijo a mussarela Tá bom? 200 gramas E aqui dentro dessa outra vasilha Eu tenho duas colheres de manteiga Tá? De preferência que você usa aí a manteiga Ah Lúdice, eu queria fazer esse queijo E agora? O que que eu faço? Eu não tenho manteiga, eu tenho margarina Pode usar aí a mesma quantidade de margarina Mas se você tiver aí ou poder comprar Use a manteiga Tá bom meus amores? Então primeiro eu vou levar essa panela com leite Lá no fogão, tá bom? Nós vamos ferver, nós vamos cozinhar Tá? Esse amido de milho aqui no leite E depois por último nós vamos colocar Esses dois ingredientes Então vamos lá Eu vou ligar o fogo, tá? Por enquanto eu vou deixar o fogo alto Quando começar a ferver Aí eu vou abaixar o fogo Então primeiro eu venho com o amido de milho Com o leite ainda frio, tá? Não coloca o amido de milho No leite quente não Porque depois vai bolhar tudo aí Vai empelotar tudo aí O seu amido de milho Aí você vai fazendo isso Dissolva aí o amido de milho no leite Vai fazendo isso Aí eu vou colocar aqui o sal Uma colherzinha pequenininha Aquela de café E sal Bom, só isso Eu vou começar a mexer aqui Ainda com o fogo alto Meus amores, olha Já começou a ferver Já começou a engrossar também, ó Como que tá ficando Já abaixei o fogo E agora eu vou deixar aqui Mais ou menos uns dois minutinhos Com o fogo bem baixo Tá? Bem baixo Pode abaixar aí o fogo no último E vai mexendo assim, ó Por dois minutinhos Tá bom? É pra não ficar com aquele gosto Da maisena Tá? Ficar bem cozinha Cozinhar bem Tá bom? Ó Tá vendo? Olha que creme bonito Meus amores, ó Começou a fervura Abaixei o fogo Deixei cozinhando aqui Por dois minutinhos, tá? Com o fogo bem baixo Aí agora eu venho Com as duas colheres de manteiga E com o queijo amusarela Tá? Pode ir colocando aí, ó Pode ir colocando aí, ó Vai colocando assim Fatinha por fatia Porque aí fica mais fácil De... Dela derreter Tá? E mexe Ó Esse queijo Essa fatia de queijo Vai derreter aqui dentro A manteiga também Ó Tá vendo? Ó Ainda com o fogo baixo Devagar Devagar Vai fazendo isso Com o auxílio da colher Vai mexendo Mexendo Tem que derreter totalmente Esse queijo, tá? Ó A manteiga já derreteu E agora falta derreter O queijo Tá? Meus amores Ó Já está pronto aqui O nosso queijo Ó Eu tenho aqui Esse pote Um pote de sorvete Mas você pode estar usando aí O pote que você tiver na sua casa E vou virar ele todinho pra cá Aí eu vou pegar aqui Uma colher pequena E vou ajeitando ele aqui, ó Pra ele ficar bem bonitinho Vendo, ó Aí eu vou virar ele todinho aqui E com a colher Eu vou ajeitando Arrumando ele assim Pra ele ficar bonito Vendo? E aí eu vou levar na geladeira Tá? Eu vou deixar lá na geladeira Mais ou menos Umas De três A quatro horas Tá? Até a hora que você pegar Você percebe Que tá bem geladinho Aí você tira E desenforma Pega aí uma outra Uma outra vasilha E aí você desenforma Ele vai sair inteirinho Meus amores Olha O meu queijo Ficou lá na geladeira Três horas Aí eu desenformei Desenforma com facilidade Tá? Ó Coloquei aqui nessa vasilha E agora eu vou estar Cortando aqui Pra vocês verem Gente, olha Tá vendo? Bem firme, ó Ó Minha gente Que delícia Aquele gostinho de queijo mesmo Sabe? E com poucos ingredientes Né? É... Dobra A quantidade de queijo, né? E eu pensei Meus amores Deu um quilo E duzentos e cinquenta gramas Pra vocês verem como rende E é uma delícia Aquele gostinho de queijo Sabe? Não fica com aquele gosto Do amido de milho Porque foi, né? Bem cozido Gente, tudo de bom Fazem na casa de vocês Pra vocês comerem Com uma torradinha Com pão Até mesmo por assim, gente Porque, olha Eu não sei vocês Mas eu adoro queijo É isso aí, minha gente Eu espero que vocês Tenham gostado De mais uma receita Já vai deixando aí O seu like Tá bom? Ativa no sininho Você que ainda não é inscrito Também já vai se inscrevendo É isso aí Um abraço Fiquem todos com Deus Tchau, tchau